Serecha da Clecinha É um poema deixado voar São palavras querendo viver Amém silêncio, amor, no meu coração Amém silêncio, amor, no ar dessa paixão Amém silêncio, amor, no meu coração Amém silêncio, amor, no ar dessa paixão Sou como a estrela que o dia não vê Que espera a noite chegar Hoje meu mundo é só eu e você E é nos sonhos que eu vou te encontrar Amém silêncio, amor, no meu coração Amém silêncio, amor, no ar dessa paixão Amém silêncio, amor, no meu coração Amém silêncio, amor, no ar dessa paixão Amém silêncio, amor, no ar Meu coração não quer mais se guardar Bate forte e quer ter você Amém silêncio, amor, no ar dessa paixão 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 Seressa da classinha A melhor seressa do mundo Só as melhores assim, ó Faz Que desse jeito Só você sabe fazer Olhos nos olhos Tanta vida pra viver Charminho doce Pedacinho de você Diz A frase certa Só você sabe me abrir É só assim Que eu consigo descobrir Como é gostoso Me entregar e te sentir É Quando se ama a gente fingir Que não vê Que o tempo passe Mais um pouco de você Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã Talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã Talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Essa aqui é pra fazer amor Você agora no motel Você agora em casa No carro Oh, bebê É Quando se ama a gente finge Que não vê Que o tempo passe Que o tempo passe Só mais uma vez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã Talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Serença Serença da Clecinha A melhor serença do mundo Pra me focar em superiores Não faz essa cara De quem tá apaixonada Que eu me entrego pra você Nem dê aquele beijo Que me arrependeiro Que me faz louco ser Não gosto desse corpo Que me deixa quase louco E me senteia de prazer E nem abre esse sorriso Que o resto de juízo Que me sobra Eu vou perder Não é que eu não Que eu sou só de você Ser sua paixão É que a minha namorada Não vai gostar quase nada Essa decisão Mas que dá vontade De dar e jogar tudo pro ar Ir embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganha milhão de beijinho Seus braços me prender Mas que dá vontade De dar e jogar tudo pro ar Ir embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganha milhão de beijinho Ganha milhão de beijinho Seus braços me prender Não faz essa cara de quem tá apaixonada Que eu me entrego pra você Nem dê aquele beijo Nem dê aquele beijo Que me arrependeiro Que me faz enlouquecer Não mostre esse corpo Que me deixa quase louco E me senteia de prazer E nem abre esse sorriso Que o resto de juízo Que me sobra Eu vou perder Não é que eu não tenha Se só de você Sem sua paixão É que a minha namorada Não vai gostar Quase nada Essa decisão Mas que dá vontade De dar e jogar tudo pro ar Ir embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganha milhão de beijinho Seus braços me prender Mas que dá vontade De dar e jogar tudo pro ar Ir embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganha milhão de beijinho Seus braços me prender Mas que dá vontade De dar e jogar tudo pro ar Ir embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganha milhão de beijinho Seus braços me prender Mas que dá vontade De dar e jogar tudo pro ar Ir embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganha milhão de beijinho Seus braços me prender Seresta da Clecinha Pra pipocar em todo o Brasil Mais uma noite Não pude te esquecer Um só instante Lembrei assim De todos os momentos Que eu te fiz sofrer Duvidei do teu amor A cada dia Quis ser dono do teu pensamento Que ilusão Hoje vejo o que restou de mim Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No seu coração A mesma saudade Fiz você lembrar Quando a gente ama Enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Tem amor não demora E venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É nossa felicidade Te pedindo pra ficar Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No seu coração No seu coração A mesma saudade Fiz você lembrar Quando a gente ama Enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor É só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Tem amor não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É nossa felicidade É nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Pedindo amor Celesta da classinha É só pedraga Chorei De tanto que eu criei expectativas Em nós dois Mas chorei Encontrar o culpido E fazer ele acertar a mira E não ser mais O meu culpido Não quer concorrência Só me traz problemas Ai, ai, ai Além de tudo O meu culpido é cego O alvo ali tão perto De acertar e errou O culpido aceita um pedido De um pobre sobredor O culpido Por favor Acerta a flecha no peito Do meu amor Eu não aguento mais sofrer O meu culpido é cego E não acerta em você Culpido por favor Acerta a flecha no peito Do meu amor Do meu amor Eu não aguento mais sofrer O meu culpido é cego E não acerta em você O alvo era ela E ele quis E em você O meu culpido é cego E não me quer ver com você E pra cantar comigo Eu vou chamar ele Vem pra cá Gilder Marques A melhor seresta do Brasil Seresta da Clacinha Tamo junto minha parceira Vem com Gilder Marques Chorei De tanto que eu criei Expectativas De nós dois Mas jurei Encontrar o culpido E fazer ele acertar a mira Em você Mas o meu culpido Não tem concorrência Só me dá problema Iai, ai, ai Além de tudo O meu culpido é cego O alvo está tão perto De acertar e errou O culpido acerta um pedido Pra um pobre sofredor O culpido por favor Acerta flecha no peito Do meu amor Eu não aguento mais sofrer O meu culpido é cego Não acerta em você O culpido por favor Acerta flecha no peito Do meu amor Eu não aguento mais sofrer O meu culpido é cego Não me quer ver com você O alvo era ela Mas tu me quis só pra você O meu culpido é cego Não me quer ver com você Seressa da Clecinha A melhor seressa do mundo A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Tudo que vivo Rejo sendo simples Vira inesquecível Faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo Uma vida Tô preparada Tô preparada pra trocar vida De barra por você Preparada pra construir Uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada pra abrir mão Do meu orgulho Quando a gente briga Se for preciso Tô disposta a voltar Eu te amo E pra sempre vou te amar É pra beber meu chão E se briga A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Rejo sendo simples Vira inesquecível Faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo Uma vida Tô preparada pra trocar vida De barra por você Preparada pra construir Uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada pra abrir mão Do meu orgulho Quando a gente briga Se for preciso Tô disposta a voltar Eu te amo E pra sempre vou te amar Seressa da clésia Pra pipocar Chama, bebê A gente ainda Tem pouco tempo Seressa da clésia Seressa da clésia A melhor seressa do mundo Bota a mão pro vocal Pegar nos paredões, bebê Andei seguindo o teu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar O teu caminho Ficar aqui sozinho Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje Da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia É bom pra se amar, amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Chora Carne e rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar O teu caminho Ficar aqui sozinho Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje Nem sei que dia é hoje Hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia É bom pra se amar, amar Preciso te encontrar 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 Sem você a vida pode parecer Um pouco além de mim Coração sangrando Caminhos de sol no fim Nada resta mais além do que ficou É o bastante pra querer Um minuto além Do que eu posso andar com você Te amo e o tempo não varreu Isso de mim Por isso estou partida E tão forte assim O amor faz parte De tudo que nos guiou A inocência cega Do risco das palavras E até no risco da palavra Amor Te amo e o tempo não varreu Isso de mim Por isso estou partida E tão forte assim O amor faz parte De tudo que nos guiou A inocência cega Do risco das palavras E até no risco da palavra Amor Te amo e o tempo não varreu Isso de mim Por isso estou partida Por isso estou partida E tão forte assim O amor faz parte De tudo que nos guiou A inocência cega Do risco das palavras Do risco das palavras E até no risco da palavra Amor O amor faz parte De tudo que nos guiou De tudo que nos guiou A inocência cega Do risco das palavras E até no risco da palavra Amor 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 Essa aqui é pra quem tá tomando tudo Essa aqui é pra quem tá tomando tudo Essa aqui é pra quem tá tomando tudo Essa aqui é o teu arroz Tá bom Hoje está fazendo o mês Que ela foi embora São 30 dias Que eu estou nessa louca saudade Não tenho notícias E nem sei Onde ela está agora Só sei que ela foi e levou Minha felicidade De novo vou encher a cara Nem quero saber Se acaso eu chorar Tente me entender Sem meu amor em mim Tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela Coração desanda Garçom marca mais uma E na comanda E no qual você Vai aqui na minha mesa É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro só coração Em cada gole eu sinto meu peito Regustar por dentro a solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão De novo vou encher a cara Nem quero saber Se acaso eu chorar Se acaso eu chorar Tente me entender Sem meu amor em mim Tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela Coração desanda Garçom marca mais uma E na comanda E por qual você Vai aqui na minha mesa É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro só coração Em cada gole eu sinto meu peito Regustar por dentro a solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro só coração Em cada gole eu sinto meu peito Regustar por dentro a solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão A melhor serência do mundo Serência da Clecinha Ao fim Pra tocar nos paredões Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar O seu sonho Será que te assisti? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no teu batom Fique a tua roupa cá e eu vei Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo Que só você tem Fique a reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Nem sonho Foi tudo bem Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Resolvi te visitar O seu sonho Será que te assisti? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós Estamos sós, estamos sós, estamos sós Hoje eu reparei no teu batom Fica tua roupa cá e eu vejo Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Posso te perder de novo Hoje eu reparei no teu batom Fica tua roupa cá e eu vejo Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem E o que eu reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Seressa da colecinha Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Seressa da colecinha A melhor seressa do mundo Eu esqueci você Tô ligando em plena madrugada E te acordando pra dizer Eu esqueci você Eu já nem lembro mais Que teu beijo tinha gosto de saudade E do perfume era tão doce Nem me lembro mais Se eu te ligo na mesa de um bar Se você já cansou de escutar Que um dia eu iria esquecer Esse dia chegou e acabou de chegar Se eu não aguardo lembrança de nós Na memória do meu celular Se carregam comigo a foto Que a gente tirou lá na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci Eu esqueci você Tô ligando em plena madrugada E te acordando pra dizer Eu esqueci você Eu já nem lembro mais Que teu beijo tinha gosto de saudade E que o perfume era tão doce Eu nem me lembro mais Se eu te ligo na mesa de um bar Se você já cansou de escutar Que um dia eu iria esquecer Esse dia chegou e acabou de chegar Se eu não aguardo lembrança de nós Na memória do meu celular Se carregam comigo a foto Que a gente tirou lá na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci Se eu te ligo na mesa de um bar Se você já cansou de escutar Que um dia eu iria esquecer Esse dia chegou e acabou de chegar Se eu não aguardo lembrança de nós Na memória do meu celular Se carregam comigo a foto Que a gente tirou lá na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci Lembrar que eu te esqueci Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci E aí E aí Lembrar que eu te esqueci E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto